Música Encontramos o José jogando sueca numa praça de Botafogo, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, numa quarta-feira à tarde. A tranquilidade com que ele leva a vida deseja para os outros cariocas. O aposentado acredita que a intervenção federal no estado pode ajudar. Foi uma medida adotada boa, entendeu? Porque o negócio estava demais, você passava em qualquer lugar, as pessoas passavam, o que eu vejo em reportagem, eram assaltadas. Com data certa para acabar, a intervenção federal quer que sejam pensadas medidas para o amanhã, quando o comando da segurança pública retornar ao estado do Rio de Janeiro. O plano estratégico que guia a iniciativa prevê ações até 31 de dezembro de 2018 e traz sugestões para o próximo governo. E muitos dos projetos vão precisar ter continuidade a partir de 2019. Eu não consigo, por exemplo, terminar grandes obras, obras de penitenciárias, obras de delegacias, num período feito esse. E muitas vezes eles recebiam os recursos, nós temos essas informações, recursos vultuosos do estado, e não conseguiam concluir, usar o recurso porque não tinham projetos. Então nós vamos deixar projetos para eles. E agora, lembre-se, tudo com a participação deles para poder não ficarem perdidos quando nós sairmos. O legado da intervenção não fica restrito ao Rio de Janeiro. Medidas como a criação do Sistema Único de Segurança Pública e do próprio Ministério da Segurança Pública vão permitir uma atuação integrada das forças em todo o país. Além disso, a experiência com a intervenção gera conhecimento, que pode depois ser compartilhado com os outros estados. Agora o que nós estamos tratando de fazer é uma reestruturação de todo o aparelhamento da segurança pública. E isto pode efetivamente ser salutar para todo o país, porque a partir das experiências adotadas aqui, nós podemos influenciar bastante esse Sistema Único de Segurança Pública que está em gestação, que está começando agora. Além de destinar recursos para reequipar as forças de segurança do Rio de Janeiro, O governo federal, por meio do BNDES, anunciou uma linha de crédito para que os demais estados do país também possam comprar equipamentos para as polícias. São R$ 5 bilhões disponíveis até o final deste ano a juros mais baixos. São R$ 4 bilhões através de uma linha chamada BNDES Pró-Segurança e R$ 1 bilhão por meio das linhas tradicionais do banco. A diferença é, a linha Pró-Segurança é toda formatada para ser bastante ágil, mas ela é direcionada para um certo grupo de equipamentos. Então, são R$ 4 bilhões. Pode ser usado para comprar viaturas, coletes, armas e outros equipamentos para segurança. Esses equipamentos serão definidos pelo Ministério da Segurança e o próprio Ministério da Segurança vai fazer uma licitação guarda-chuva e depois cada estado pode usar essa mesma licitação para fazer a aquisição dos seus equipamentos. O governo também destinou recursos das loterias para o Ministério da Segurança Pública, que vai coordenar ações em todo o país em parceria com os estados. Além disso, estão sendo criados o Instituto Nacional de Estudos sobre Segurança Pública, que vai monitorar a evolução do tema no país, e a Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência, para formar gestores especializados no assunto. Haroldo compara a intervenção à arrumação da casa e diz que está confiante no futuro. Nós temos tudo para ser feliz, andando de um lado para o outro, sem ninguém interromper. Você pode sentar em uma praça, você pode ler, pode manusear seu celular, vai ajudar muito, vai arrumar a casa, vai entregar a casa arrumada, vai dar a chave na mão, olha aí, está tudo certinho agora. Esperança que contagia. Carioca tem que se unir para a nossa cidade ficar melhor. O Rio de Janeiro com mais educação, com mais saúde, com mais tranquilidade, com paz e amor no coração de todas as pessoas. E a cidade é maravilhosa, é só saber viver. É só saber viver.